Fala aí galera, bem-vindos aqui pra vocês, vamos lá em confirmar o vídeo de Destiny 2 Pessoal, essa aqui é uma dica bem fácil aí pra vocês, pra quem tá aí precisando das prismáticas basicamente do game né Bom, pra adiantar vocês aí, é porque tipo, elas são mais limitadas gente, eu não sei como que vai ser liberado depois Mas atualmente aí pessoal, só tem 3 aí no game depois que vocês terminam a campanha né Vocês podem tá aí conseguindo as missões que tem E tipo, eu vou tá colocando aí pra você a localização de cada uma que tem, dessa semana agora, que a gente tá fazendo aí E a primeira aí vai ser no impasse, vocês vão ir no impasse Vocês vão ali onde nós estamos ali basicamente Lembrando que, eu tô fazendo mais das coisas na Twitch, viu pessoal, só que vocês estarem me seguindo lá Vocês estarem fazendo essas coisas também junto com a gente, viu É só vocês viram ali no impasse e tá chegando nesse localidade aqui Beleza Vocês vão tá pegando o buff da treva aqui, viu gente, pra tá abrindo esse caminho aqui E aqui nada mais é do que vocês vão ter que tá matando os ecos que tem, que é aqueles olhinhos lá Que você encontra aí em algum local da batrulha, como esse aqui ó Já vocês estarem aí matando eles, pra tá quebrando os escudos desses inimigos que tem essa área aqui Esse aqui é o segundo, tá vendo ó Esse aqui é o segundo no caso Lembrando que, dependendo do local que vocês vão tá começando a fazer Faça a primeira campanha, depois faça as missões que tem E aí depois vocês vão atrás pegar essas prismáticas aqui, viu gente É o que eu recomendo é pra vocês, pra não dar ruim aí Caso aconteça algum bug no game, né Bom, aqui é a segunda, aqui é a primeira no caso, né Só que eu vou tá aí pegando pra vocês e mostrando a localização Lembrando que, é claro que Talvez isso aqui mude depois, viu gente Então, caso vocês reclamarem no guio aí, tem que mudar algumas coisas É porque o jogo serve atualizações e aí nem sempre aí vai tá disponível algumas missões pra vocês no game Conforme o jogo vai avançar os DLCs que tem, né É, no caso é só vocês estarem matando aqui Os inimigos que tem Essa área aqui Lembrando que, aqui vocês vão tá com o buff da treva, viu gente Pra vocês não morrem aqui nesse local Aqui é a primeira Pra gente tá pegando, lembrando que Acho que vai liberar só a maioria das coisas Só depois da raid mesmo, gente, final de semana O segundo local vai ser aqui Vocês vão tá vendo aqui na chegada Naquela ocasião que eu tô mostrando no mapa pra vocês Pra vocês estarem fazendo E aqui, pessoal, vocês vão tá fazendo o seguinte puzzle Lembrando que, aqui Vocês vão tá vendo uma pessoa com um cristal em cima ali Mostrando aqui, vai ser a sequência De... De baixo pra cima, viu gente A sequência que vai ser Lembrando que a ordem muda conforme vocês vão tá fazendo aquilo Pra nós, a ordem foi de baixo pra cima Pra você ir de cima pra baixo E daí vai, viu gente Depende da hora que vocês vão tá fazendo isso aqui Mudam a ordem ali dos símbolos que tem Pra vocês estarem fazendo Nessa parte aqui Daí é só vocês estarem matando os inimigos que tem nessa área aqui Que o inimigo é de gelo que tem Que era bem chatinho de matar ele mesmo Aí depois vocês vão tá pegando essa prismática aí pra vocês Eu não sei qual que vai ser a ordem que vai liberar elas aí Mas por enquanto só tem três no game, gente Caso eu vou sair mais algumas amanhã Eu vou tá postando pra vocês aí As outras também, viu gente E conforme daí bastante views esse vídeo aqui pra vocês Eu trago mais vídeos aí do Destiny 2 mesmo Aí no caso aqui ó, peguei ela Ela demora um pouco, viu gente Pra tá pegando aqui, então Esperem um pouquinho aí Porque o Destiny tá meio que com problema ainda Pois o pirete que teve Vamos entrar aí por último Essa parte aqui Hoje tá passando rapidinho pra vocês Pra vocês verem mesmo aí Como que vai ser o caminho Aqui é naquela área mesmo Que você vai aqui pra levantar a campanha Vocês vão tá vindo aqui fazer algumas quests E daí no caso aqui Vocês vão tá pegando a sua esquerda No caso né Desse ali pro buraco Aqui embaixo Aqui ó Aí que vocês vão tá pegando eles E até chegar lá no local Vou tá adiantando aqui, gente Não é complicado não E o local é bem aqui já Primeiro vai tá na sua esquerda Ou direita Depende de vocês Desde que vocês vão tá vendo aí No vídeo pra vocês, né Se vocês matarem aí O puxônico que tem Nesse local Vocês vão tá aí pegando ela Lembrando que tem que matar três, viu gente Um na esquerda Um na direita E o outro no meio Daí no caso aí Que vai vir um boys Se eles matarem Vai ser algoz E mais um puxônico aí De filamento no caso Ele vai ficar aqui embaixo Aqui que vai ser basicamente O baú Pra vocês mesmo Esse localzinho aqui Que ele vai aparecer Aqui é o primeiro puxônico que tem E vai tá perto do baú O segundo vai tá na sua esquerda Que é ali embaixo Vou mostrar pra vocês Fica ali Mas só ele vai matar mesmo E vai ficar naquele local ali Vai aparecer E aí o último então Vai ser aqui no meio Que aí vocês estarem matando aí Ele que depois Aparecer os bosses Que tem Lembrando que Eu vou tá fazendo aí A live maior do nosso tweet Vê gente Porque isso tudo é meio chato Negócio de live Então só vocês estarem me seguindo Na link aí abaixo Tô direto aí Na live do Dash Basicamente E o outro vai ter Esse local aqui Onde os caras estão indo As missões exóticas pessoal Eu não vou tá fazendo Porque é bem fácil fazer Essas aí das armas principais Do game Que você ganha na campanha Depois Se vocês estarem fazendo ela aí Vocês vão tá pegando Os poderes de nível bem alto mesmo Então essa aí Eu não vou tá trazendo Porque não tem segredo não Vê gente Só essas missões aqui Que são chatinhas de fazer Eu vou tá mostrando pra vocês Aí no canal Aí Pegar a chave Você volta lá no baú E tá desbloqueando ela Pra vocês aí Mas enfim O vídeo vai ficando por aqui Depois eu vou ser Põe um novo tweet aí Fazer um live do Dash Só me seguir lá Se vocês estão comprando tudo aí Que eu tô fazendo Vê gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E Falou Não tem mais nenhum Acho É fragmento então né Nossa Você não consegue me ajudar aqui Então eu vou Vou fazer aqui a missão Nada E aí Como é que tá as coisas aí Ah Chegou o trabalho Naquela hora ali Foi Entendi É Essa semana aí Eu vou começar o curso lá Pra 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 começar a trabalhar Porque tá foda Ali Qualquer coisa Tamo junto Qualquer coisa 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 Qualquer coisa